Olá! Olhem, mais ectimals! At friends forever! Tenho aqui a minha listinha. Hoje que eu tenho aqui este, tenho aqui este, e tenho aqui mais este, e tenho mais este. Ok, e agora vamos ver qual é que me saiu aqui. Vamos ver que é a terceira série, que custa a abrir como tudo. Agora, o ninja camora, os ovinhos também. E temos um ovo voador. Temos um ovinho que acabou de voar para fora do ninho, mas eu já o fui pescar, por isso é que houve aqui um turvilhão. E vamos abrir para ver quais são os nossos hatchimals, desta vez. Alguns saem dois. Olha, este tem chapéu. Este é de chimaljão, já nasceu de chapelinho. Mas que bichinho é que já nasce de chapéu? Que cheiro é um patinho. Olha só. Ai, poça, deixa-me tirar isto tudo daqui. Ai, tão giro! É comum. Pronto, devo dizer, é comum. É um... É que isto tem umas letras tão, tão pequeninas. É um Breezy Piper. É este aqui. Vejam só o tamanhinho das letras. Eu mesmo com óculos não consigo ler. É tão cheiro. Como sempre as asinhas, com glitter. Não é? E agora vamos ver aqui este. Qual foi o segundo que nos calhou? Traz dois. Não. Traz só um. Opa! É um rinoceronte. É o Petal Robby. Olhem só. Saiu-nos. O Petty Ronny. Dois vinhos. Tchau. Tchau. Tchau.